Pela primeira vez o STJ reconhece o direito de uma pessoa ter a verdadeira identidade sexual no registro civil. Veja na reportagem de Suelen Machado. Bárbara sempre existiu. Existiu como trabalhadora, existiu como mobilização social, existiu como cidadã crítica, existiu como sonhos e desejos pessoais e que foram realizados. Na realidade o reconhecimento jurídico deste nome, o direito de poder usar esse nome em todas as minhas documentações é o resultado consequente do reconhecimento, exatamente, do que eu sempre fui. Bárbara nasceu biologicamente de um jeito, mas sua identidade nunca foi a que constava no seu registro civil. Para a ciência, essa realidade é considerada uma confusão entre corpo e mente e definida pela palavra transexualidade, termo que para Bárbara nunca determinou quem ela realmente é. Não acredito que esta palavra chamada transexualidade e aquilo que a sociedade criou para a sua significação me caiba, porque ela para mim é muito limitadora. A palavra transexual traz uma ideia vigente para a sociedade de que é um sujeito em transição de algo. Eu não vivo uma transição de algo. A minha trajetória como mulher é concreta. Não é apenas não estar encaixado no que a sociedade define como homem ou mulher. É bem mais que isso. Pessoas como Bárbara têm de recorrer ao judiciário para assegurar o direito de ter nos documentos o nome pelo qual sempre foram reconhecidas. O nome traz a identidade e a individualização da pessoa. É dessa maneira que ela se destaca num grupo, onde, por exemplo, vamos chamar uma pessoa, a gente chama pelo nome. E aqui, naquele momento, se tem um grupo de pessoas, a gente chama alguém, aquela pessoa se identifica aquele nome como sendo dela e se levanta. Então o nome, ele dá essa individualização ao ser. Não é simplesmente uma questão de anatomia, é uma questão de identidade e desse papel que ele quer exercer e ele quer ser reconhecido como. Um julgamento inédito superior, Tribunal de Justiça permitiu a alteração do registro civil de uma cidadã de São Paulo que havia passado pela cirurgia para readequar o físico à sua verdadeira identidade. Ela queria o direito de ter nos documentos o nome e o sexo pelo qual sempre foi reconhecida socialmente. Ao permitir que Patrícia modificasse o registro civil, a relatora-ministra Nancy Andrigui ressaltou que a distinção entre feminino e masculino não pode se limitar ao órgão sexual. Hoje, com desenvolvimento científico e tecnológico, existem vários outros elementos identificadores do sexo. Razão pela qual a definição do gênero não pode mais ser limitada somente ao sexo aparente. Todo um conjunto de fatores, tanto psicológicos quanto biológicos, culturais e familiares, devem ser considerados. Para a ministra, apesar de não haver uma legislação específica, casos como o de Patrícia não podem ficar sem solução. E a tendência mundial é que alterasse o registro adequando o sexo jurídico ao sexo aparente, ou seja, a identidade sexual, formada também por componentes psicossociais. Essa questão da mudança do nome e do sexo, ela é uma medida de reconhecimento da legitimidade de uma trajetória biográfica. Porque é essa trajetória biográfica que torna verdade, que torna sustentável alguém se apresentar como homem ou mulher. Acredito que para que eu tenha o reconhecimento social de que sou mulher de fato, eu tenho que lutar por isso. E é isso que eu estou fazendo. É para isso que eu me proponho, não só viver a minha vida pessoal, como também participar de toda e qualquer mobilização social que traga uma reflexão mais crítica desses estereótipos, dessas visões reducionistas do que é ser homem e ser mulher. Legenda Adriana Zanotto